Fala my friends, tudo tranquilo rapaziada? Chegou hein, chegou os empresários mais esperados aí, o Adriano Imperador, o Monstro, o Cambiaço, o Zanetti e o... Estou cansadinho do Kivu, que é o que a gente não quer tirar. E agora eu vou abrir os três brindes aí que mamãe deu pra gente, mamãe Konami deu, vamos ver quem vem né. Vamos ver quem vem né rapaziada, vamos ver quem vem nessa parada. Vamos tentar, vamos pro primeiro, vambora. Já podia vir o Imperador de primeira né mano. Não veio. Opa, grande ruim ter lá mano, ruim ter lá mano. Não tem como velho, pelo amor de Deus, 36 anos, já tá aposentado velho. Pelo amor de Deus mano, pelo amor de Deus mano, tá maluco velho. Muito obrigado mano, Jordan Augusto que se tornou membro do canal. Jordan, tamo junto irmão, obrigado pela moral. Mais um cara aí pra tá participando aí do nosso grupo de WhatsApp. Além de muitos benefícios agora, tem o time de X11 do Mito Abdala. Galera, quem se tornar membro pra participar, nós já estamos com mais de 23 pessoas no grupo de PS4 e mais de 12 pessoas no grupo de Xbox. Lembrando que isso é só em relação a X11, pra você se tornando membro, ainda tem outros benefícios. Como assistir minha live depois que ela encerrar, acesso aos meus vídeos com antecedência. Eu já fiz X3 aqui em live com os membros. Colocar os membros pra fazer uma resenhazinha aqui na live pelo Discord. Então, tem o grupo de WhatsApp também com todos os membros. Então, colhem com a gente aí. Muito obrigado, Jordan. Depois me dá um salve lá no WhatsApp pra eu te acionar no grupo, valeu? Opa, grande Davi Maia. Bom dia, meu parceiro. Obrigado pelo superchat aí. Vamos dropar um bug aí, garotada. Vamos dropar um bug aí, molecada. Vamos dropar um bug. Vamos dropar um bug. Bora, vambora que agora vai vir os caras aí, mano. Agora vai vir os caras. Tô sentindo, hein, velho. Os caras tão me passando energia positiva. Opa, salve pro Davi Maia, novo membro do canal também, my friend. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Mais uma contratação aí pro time de X11 do Abidalão, meu garoto. Pode entrar em contato comigo também, meu parceiro, por te acionar no grupo de WhatsApp. Vamos dropando aquele bug que tem novo membro aí, garota. Vamos dropando aquele bug que tem novo membro aí. Abdala Team X11. A equipe mais temida do Brasil. É, garotada. Bom, vai cantar. Eu vou lançar uma hashtag. Eu vou lançar uma hashtag. Vem, Icone. Vem, Icone. Lancei a hashtag aí, mano. Lancei a hashtag. Vamos gerar o Joropar. Aquele hashtag maroto aí. Vamos lá, galera. Vamos pra mais um. Vamos pra mais um. Vamos embora. Vamos ver se vem. Porra, vem um jogador do Brasil, meu parceiro. Do Flamengo ainda. Só porque eu tô com o olheiro do Flamengo aqui, ó. Veio outra rascaeta, mano. Veio outra. Eu já tenho uma rascaeta já, mano. E, mamãe Kornami. Mamãe Kornami. Mamãe Kornami. Mas você gosta de ver o Abdalão sofrer, hein, mamãe? Mas você gosta, hein, mamãe? Ah, mamãe gosta de ver o Abdalão sofrer, mano. Pra fechar esse último que eu tenho aqui, galera. Falta mais uma vezinha aqui. Vamos lá. Obrigado. Obrigado pelo like, galera. Batemos 200 likes aí. Tamo junto. Vambora. Já vim agora um iconezinho, né, cara? Pô, não adianta não, mano. Não adianta, mano. Quem que eu tirei agora? Alex Grimaldo. Tá vindo os caras do Benfica todos, mano. Só tá vindo o cara do Benfica pra mim, meu parceiro. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Faltam 12 likes só pra 400. Vamos deixar o like aqui pra gente fazer o packzinho aqui. Fala, Gilberto. Opa, bateu pra bater um 400 likes rapidinho, hein? Vamos começar aqui por esse gold ball aqui. Salve pra Sandra aí, nova inscrita no canal. Salve aí pro Gustav. Veio pelo canal Dedéco. Tamo junto. Marcos Alonso. Ah, Joey Gomes. Eu vou até transformar em preparador já, que eu tenho já um dele. Eu vou fazer uma parada. Os caras me deram uma dica, mano. Salve pro Ribagol aí. Os caras me deram uma dica aí. Eu vou na dica dos caras, mano. Eu vou descadastrar centroavante aqui, ó. Vamos criar um time novo aqui, ó. Mamãe me ajuda, vai ser o nome do time. Vou botar com o Fernando Santos. Criar time sem cadastrar jogadores. Eu baixo o option file lá dele mais por causa dos uniformes e as ligas. Eu não me ligo muito nos lendas, não. Vamos lá, galera. Vamos ver se vem o Didico. Salve Anderson Gabriel também veio pelo Dedéco. Opa! 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 É perna canhota, hein? É o Didico, hein, garotada? Eu Didico, garotada! Eu Didico, garotada! Seja bem-vindo, meu menino! Seja bem-vindo, meu menino! Chegou o mito! Chegou o mito, Didico! Vamos, garotada! Vamos, garotada! Vamos, molecada! Chegou o garotão! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Vamos! Até que fim! Até que fim! Vamos, até que fim! Vamos, Dedéco! Cadê o Dedéco? Foi você que deu azar, Dedéco! Então, rapaziada! Deu ruim! Tentamos! Vocês já acompanham minhas lives aí! Vocês sabem como que o Abidalão é! Abidalão não tira ícone nem pro caramba! Agora veio, moleque! Agora veio! Meu Deus do céu! Veio o Didico! Veio o Didico! Eu não acredito que veio! Veio o monstro! Veio o monstro! Vamos, geral, dropando hambúrguer aí! Vamos, geral, dropar aquele hambúrguer! Porque o Henrique Alexandre fez o superchat aí! Meu Deus do céu! Peraí, peraí, peraí! Peraí que subiu a pressão aqui do gordo! Peraí! Nossa senhora! Veio o Didico! Ai, meu Deus do céu! Até que fim! Eu não acredito que a mamãe me abençoou, cara! Eu não acredito que a mamãe me abençoou! Eu não acredito! Eu não acredito que a mamãe me abençoou! Vamos, Ica! Vamos, Ica! Sai! Ó, vamos, garotada! Olha! Cês viram o que eu fiz! Vocês viram o que eu fiz! Eu descadastrei o jogador! Eu descadastrei o jogador, mano! Deu certo a mandiguinha que eu fiz, ó! Lelele! Mandiguinha! Lelele! Mandiguinha! Vambora, rapá! Vambora, rapá! Vambu! 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 Vambora! Vambu lá! Peraí, tá droppando um bug até agora! Peraí! Ai! Deixa eu beber uma água aqui, galera! Peraí, bicho pegou! Chegou o homem! 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 O que é isso?